De tanto levar, frechada do teu olhar Peito até, arese sabe o que Mal voar, te tiro ao álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar, quero ouvir De tanto levar, frechada do teu olhar Teu peito até, arese sabe o que Talvo a, de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que velhinho, que mina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Aô, é Sombra no pé Aí o Tio empolga, ó Boa, Tio Ei, 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 ei Boa!